A presidenta Dilma Rousseff assina indulto natalino de 2015. A medida, publicada hoje no Diário Oficial da União, concede perdão a alguns presidiários. Saiba como funciona e quem tem direito. O indulto de Natal é o perdão que se dá às pessoas que foram condenadas por alguns tipos de crime. A previsão do indulto é da Constituição de 1988. Todo ano, o presidente da República edita um decreto com os requisitos que o preso deve cumprir para receber o benefício. O decreto publicado no Diário Oficial desta quinta-feira dá um indulto a pessoas que, por exemplo, foram condenadas a até oito anos de prisão e que já cumpriram um terço da pena. Ou que foram condenadas a mais de oito anos de prisão e que têm um filho ou filha menor de 18 anos ou com doença crônica grave ou com deficiência. E ainda há presos com limitação de atividade grave causada por paraplegia, tetraplegia ou cegueira. Não podem ser beneficiadas pessoas condenadas por crimes como tortura ou terrorismo, tráfico de drogas e crimes hediondos.